O que é a Igreja de Santa Clara? 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 onde gostaríamos, nem sempre gostaríamos e não conseguíamos ajudar todos quando nos precisam e ficamos muito desanimados porque gostaríamos de fazer muito mais. Mas o que é um facto é que são estas pessoas, com todo o seu carinho, com toda a sua bondade, que nos dizem que não percam a fé, vão conseguir fazer mais e melhor e nós também estamos aqui para vos ajudar. Portanto, eu muitas das vezes digo que estas pessoas, efetivamente, faltam-lhes, às vezes, o material e é difícil, às vezes, de o conseguirmos porque, infelizmente, precisamos de obtê-lo através do dinheiro ou através da troca e estas pessoas são mais desfavorecidas neste sentido. E algumas delas estão hoje aqui e eu agradeço imenso por poderem estar aqui porque, conforme elas próprias me disseram e uma das pessoas, assim que eu entrei aqui, me disse foi podem contar comigo sempre que precisarem. E acho que estas pessoas nos dizem todos os dias o quanto são magníficas, o quanto têm de bom, o quanto nos apoiam de tudo o que é possível e da forma que o conseguem. Portanto, o que eu posso dizer é, obrigada, professor Eugênio, eu acho que é pessoas como o senhor que nos fazem também continuar. A pobreza vem de muitas situações do desemprego e temos muitas pessoas aqui com essa situação de desempregados, vítimas de violência doméstica, muitas vezes com situações muito complicadas, com filhos, idosos com reformas muito baixas e que precisam sempre deste complemento, mas eu acho que estas são as pessoas que maior riqueza têm. Portanto, esta pobreza é uma pobreza que nós acreditamos com a ajuda de todos conseguimos sempre fazer melhor e com a sua ajuda vamos, com certeza, fazer mais e melhor. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Nara, que vai-nos cantar um canto, que já nos escolheu. Nossa, uma linda voz. Eu ainda não ouvi, mas já me disseram. Obrigada. Eu, senhor do céu e mar, eu ouvi o meu povo chorar, todos os que estão na dor, eu salvarei. Eu criei as estrelas do céu, o caminho a lume e arei, quem levar a minha luz, quem enviarei. Aqui estou eu, para ti Deus, tua voz ouvias chamar, e eu irei Deus, se guiares, minhas mãos a ti servirás. Minhas mãos a ti servirás. Vou passar agora ao autor do livro, porque parece que houve um precauço com o pão de janela. Deveria estar aqui, mas acho que foi para outro acontecimento, outra inventa desta tarde, deve ter que ter uma certa conclusão. Mas vamos suprir a sua presença. Mais boa tarde a todas e a todos. E, efetivamente, fiquei agora surpreendido, porque o código de janela disse que estava na Assembleia da Vida Ascendente, que tínhamos marcado para hoje. Portanto, houve algum problema de página da agenda. Ou da minha parte, ou da tia, não sei. E também há toda uma confusão, desde o princípio. É que viemos apresentar um livro, não viemos falar de uma pessoa. Não sei. Está bem? Portanto, gostava era que se desse realção ao livro, porque, felizmente, estou aqui nesta sala pessoas que também têm nada a sua vida, pela causa dos pobres, e até a vida toda, no meu caso, da congregação, que aqui apoia este aglomerado proporcional, que é o bairro de Xelas, e, como sois vós, irmãs Paulinas, como as saudosas irmãs, que aqui tantos anos não podemos esquecer, as irmãs, as irmãzinhas de Jesus, e tantas outras. Portanto, o objetivo é outro. O objetivo é apresentar um livro. Mas há-nos, há que agradecer. Eu quero agradecer a todas e a todos os que estão aqui e os que estão para além destas paredes, alguns por aí, através do Facebook, a seguir este nosso encontro. Eu gostaria de agradecer a todos e ficar assim. Agradecer a todos por igual. Mas vou aproveitar os agradecimentos para dar já um mote do fundamento de pela terceira vez ter a vontade de escrever. Eu digo que não é falsa modéstia, mas é um bocadinho demasiado chamar-lhe livro. É mais um guião. Então, quero agradecer ao irmão, ao Filipe Berio, à comunidade de São Massimiano Colbe e propriamente a esta comunidade de Santa Clara, no coração de Xelas, não foi por acaso. Tem o seu sentido simbólico, porque aqui é uma zona residencial onde já foi descrito, existem enormíssimos problemas onde os pobres sabem o maior número relativamente à outra classe social, a média, e se calhar a média baixa, porque os outros tipos de classe média nem sequer existem. E depois, queria-me dirigir a todas e a todos os que estão aqui ou que possam estar connosco no Facebook e que tenham responsabilidades pastorais. Eu queria dirigir-me especialmente a esse, porque os tardes aqui ou os tardes além connosco neste fim de tarde é a garantia de que este modesto trabalho pode chegar aos destinatários. Este trabalho não é um trabalho para o público em geral. É um trabalho que se destina à reflexão dos cristãos e cristãs católicos e católicas. portanto, não é proibido seja quem for de ler, não é proibido, mas é especialmente para esse. Portanto, deixado agora este pedido, todos os que têm esta proximidade pastoral pelas missões que abraçaram e que lhes foram confiadas de se acharem que têm interesse, podem considerar que não têm interesse, que não têm qualquer mais valia para aquilo que é a sua própria opinião, mas se acham que é, portanto, pelo menos que chegasse a cada parco. O meu sonho era que chegasse a cada parco um livro. Um livro deste. Queria agradecer também porque, como sabem, o Papa Francisco faz sempre publicar a sua mensagem para este dia, no dia 13 de junho, dia de Santo António, de Lisboa, depois de estar a fazer, a trabalhar o texto para se fazer uma exegese mais profunda, não é fácil. Para se publicar em tempo oportuno, para que depois chegue às mãos das pessoas com a profundidade da interpretação que o próprio texto merece. Embora o texto em si já seja muito profundo, mas para que possa depois chegar à mão, e eu já direi porquê, daqueles a quem o Papa se dirige. e, portanto, é muito pouco tempo. E, portanto, às vezes temos que pedir ajuda até para a revisão da sintase, etc. E eu isso me ajuda ao Dr. Alvaro Quintas, que foi muito solicito nesse apoio. E depois ao Padre Janela. E ao Padre Janela, ele não gosta que se diga Código Janela muito rápido, que se chama Padre Janela. Eu, o Padre Janela, não foi por razões afetivas. Foi por esta ideia também, por este objetivo muito concreto. O Padre Janela é o presidente do Instituto de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa. E eu cada vez estou mais convencido que o grande problema da Igreja Católica, e já que estamos em estado sinodal, e que se tem falado tanto, de tantas coisas, e sobretudo de licalismos, e de outras coisas relativas à participação dos leigos na vida da Igreja, à participação ativa, comprometida, eu acho que há uma coisa que farta de fundo, que é a formação. Os leigos católicos têm muito pouca formação, e porque têm muito pouca formação, não têm, às vezes, as condições para exigir o lugar que têm direito na própria Igreja, o seu lugar na Igreja, e também de terem consciência dos deveres que devem assumir como cristãos matizados. Eu acho que a formação é fundamental. Não sei se há vontade daqueles que devem motivar as comunidades para uma estratégia mesmo quantitativa de formação do laicado para que possa adquirir uma formação básica para ter consciência do que é ser cristão e o sepílicê-lo no concreto da vida e também na própria Igreja como membro ativo participativo da vida da Igreja. E por isso foi por esta razão que pedi ao Sr. Padre Janela que fizesse o que faz. Depois quero agradecer a as irmãs Paulinas ainda não tinham começado a escrever o texto e perguntei logo se elas aceitavam. Elas disseram que sim sem saber o que é que ia lá e ia para fazer. e portanto este agradecimento vai sobretudo pela confiança que depositaram na minha proposta. Ojalá que ela tenha o êxito pelo menos que não vos dê perjuízo. Esta hora é uma hora difícil para vocês. Para toda a gente mas é uma hora difícil pelo menos que não vos dê perjuízos económicos e que como nos anos anteriores não aconteceu que também não aconteça este ano. E gostaria também de agradecer a todos aqueles cristãos católicos ou não imaginem o ano passado a primeira pessoa que me apareceu com o livro na mão foi o não-crente foi o não-crente que me veio perguntar o que é que queria dizer uma expressão que eu tinha no livro um professor universitário que me veio com o livro dizer olha comprei o livro na FNAC vi que eras o autor agora diz-me o que é que isto quer dizer que eu não percebo o que é que quer dizer com isto e eu fiquei muito inocente de ver sabe acho que este diálogo é muito importante e portanto isto para dizer o que mesmo aqueles não sendo crentes se ficarem interessados em comprar eu também fico grato em nome das irmãzinhas dos pobres tampolino porque por cada livro que compra um euro será para as irmãzinhas porque é que pela terceira vez escrevi este texto em primeiro lugar pela mesma razão dos dois anteriores dos dois anteriores é que ainda não se fala em Portugal do dia mundial dos pobres o dia mundial dos pobres ainda é desconhecido na maior parte das paróquias do nosso Portugal e o dia mundial dos pobres não tem nada a ver com o dia internacional para a erradicação da pobreza são duas coisas totalmente diferentes eu tenho a oportunidade de diferenciar isso do livro mas uma coisa tem a ver com as políticas outra coisa tem a ver com o estar próximo de o fazer com que o pobre vá à paróquia esteja nem que seja uma vez um dia por ano connosco e viva a vida comunitária connosco tenha essa possibilidade vivencial e sei lá às vezes basta um dia para transformar a vida ou do pobre ou daquele que não é pobre eu não sei se nos presentes alguém ouviu no domingo anterior ao dia de Cristo Rei na Eucaristia é que foi falar-se pelo menos que era o dia mundial dos povos pelo menos dizesse isto não sei portanto é desconhecido não se fala e o Papa pede que se façam ações nas paróquias por isso eu em todos os livros faço propostas são propostas e eu acho que são propostas execuíveis algumas até são estruturantes são estruturantes que não ficam só para o dia do pobre mas há outras que até podem funcionar só no dia do despo portanto a primeira razão é essa a outra razão é é que que como eu dizia há pouco que haja um 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 subsídio um subsídio e eu gostava gostava mesmo não tenho não tenho ninguém que me seja que me possa financiar para depois comprar o meu próprio livro eu já comprei o meu já comprei o meu mas não tem ninguém que me compre os meus livros eu vou oferecer um a cada par se eu tivesse eu vou mas não tenho mas gostava que pelo menos cada par que tivesse para ver e isto não tem nada a ver com egos não tem nada a ver com egos isto tem a ver só com esta questão é se tivessem estado naquele dia 12 de novembro já há 7 anos na Basílica de São Pedro no encerramento do jubilão extraordinário da misericórdia com o Papa Francisco e uma representação de milhares de pobres de todos os pobres da Europa em que nasceu aí a ideia do dia mundial dos pobres e o afeto que se criou entre os próprios pobres e o que o Santo Padre só se propôs de vir de lá com esta chama e eu gostava que esta chama não se apagasse não tenho agora responsabilidades nesta área por isso eu digo isto é da minha inteira responsabilidade este livro é da minha inteira e única responsabilidade não responsabiliza ninguém se tome mas eu não gostava que se apagasse esta chama para quê? para que os grupos seria bom que eles juntam-se aqui até capítulos a mensagem tem dez pontos alguns pontos tematicamente estão muito próximos e então até tive que os juntar não são dez capítulos são menos depois depois há uma interpretação desses capítulos ou de um capítulo porque há capítulos que foram isolados e depois há uma há interpolações para que as pessoas sozinhas ou em grupo se questionem acerca daquilo que o Papa escreve e esta mensagem anda à volta de um assunto muito sério o Papa faz afirmações muito sérias acerca da partilha cristã do bem vai ao ponto de se referir à coleta do ofertório das nossas eucaristias ele focaliza-se muito na comunhão cristã dos bens daquilo que fazemos com os bens que temos a forma como utilizamos os bens o desperdício dos bens e depois para chegar àquele ponto da pobreza da pobreza que Jesus fez pobre este sinal de ser pobre o Papa não quer que sejamos todos agora pobres como aqueles pobres que foram identificados pela diretora aqui do centro social não é isso mas que tenhamos este espírito que sejamos capazes de administrar os bens terrenos de forma a não estarmos tão agarrados a eles que nos inchem de tal forma que não haja elasticidade para distribuir pelos outros e o que é que é para que este livro para depois as catequistas não era só para os grupos sociocatequistas seria bom que umas semanas antes os grupos de catequese os grupos de liturgia todos os grupos da paróquia preparassem o dia dos pobres porque o problema que são dos pobres não é só dos vicentinos não é só da caritas não é só das facres não é não é de toda a comunidade cristã e temos caminhar para aí e o Papa teve ousadia de criar não um dia para a erradicação da pobreza mas um dia dos pobres um dia em que eles estejam no centro da preocupação total da comunidade e termino com uma afirma com uma afirmação o que ele faz no número 7 ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social faz uma citação da sua própria exultação apostólica evangélica ao Rio no número 201 urge encontrar estradas novas que possam ir além da configuração daquelas políticas sociais concebidas como uma política para os pobres mas nunca com os pobres nunca dos pobres e muito menos inserida num projeto que reúna os povos e aqui cita a sua carta encícnica Fratelli Tutti no número 169 em vez disso é preciso tender para assumir a atitude do apóstolo e refere-se a São Paulo que escrevia aos coríntios não se trata de ao aliviar os outros vos fazerem trarem acuros mas sim de que haja igualdade é esta também a preocupação que levou ao escrever este texto e que ele tenha e confio a Deus ao Espírito Santo por intercessão de Nossa Senhora e de São Vicente Paulo o bom acolhimento que ele possa ter e obrigado pela vossa presença e vai cantar-nos mais uma canção para terminar Aplausos Se crês em Deus Se acreditas que ele há de voltar Segue o caminho que Jesus te veio ensinar e então verás que a vida se pode tornar melhor Cantarei Cantarei o que Deus nos veio ensinar que a maneira de chegar ao céu é amar é amar é amar é amar o pobre rico pecador e tudo que nesta vida é querido do Senhor o que Deus é amar muito obrigada Nara obrigado a todos pela vossa presença pela vossa amizade queria dizer que o livro está disponível por vós dizer adquirido se quiser comprar um livro que não esteja aqui ou se dirigir à loja basta escrever em comendas arroba paulinas ou então uma das nossas lojas nós mudamos de loja nestes dias antes já não estamos a Morais Soares mas sim a Pinheiro Chagas número 23A que é mesmo pertinho do Saldanha e da Maternidade ao Treino da Costa Muito obrigada e da Maternidade